E aí galera, eu sou o Rodrigo Mota E eu sou a Pamela E esse é mais um vídeo aqui do canal Galera, como no outro vídeo teve muitas visualizações e muitos pedidos Vamos fazer agora a parte 2 do desafio do balão surpresa Galera, eu vou explicar pra vocês como funciona o nosso jogo Temos várias cores aqui de balões Cada balão tem um elemento dentro, nós não sabemos bem o que é A gente vai brincar de joken pole, pedra, papel e tesoura E quem perder vai escolher um papel Dentro desse papel tem o nome de uma cor desses balões E a pessoa que perder vai ficar debaixo desse balão E a pessoa que ganhar vai estourar o balão na cabeça, não é Pamela? A última vez eu me lasquei totalmente Porque eu recebi... recebi o que Pamela? Esqueci Eu recebi lama na cabeça E a última vez eu recebi lama e trigo Eu recebi os piores E Pamela ficou com confete e... Água Confete e água Galera, estamos preparados, vamos começar o nosso jogo aqui, beleza? Bora lá, pedra, papel Toura Galera, eu perdi, eu coloquei tesoura, ela colocou pedra E eu vou escolher um desses papéis Infelizmente Eu sei que todos são ruins, mas vamos ter que escolher, né galera? Bora lá Galera, começando aqui, eu me lasquei já de primeira Vou ter que escolher uma cor E um desses balões vai ter que estourar Ser estourado na minha cabeça Agora vamos pro jogo Eu vou ter que escolher um desses papéis Tomara que eu pego o melhorzinho Dessa vez, bora lá? Eu vou escolher Eu vou escolher Esse aqui tá mais bonito, galera Bora lá Segura Vou escolher esse papel Azul Será que ele tem na azul? Vixe, não Galera, eu tirei o balão azul E já vou me trocar de roupa Porque eu sei que é coisa ruim aí, viu? É, vem coisa ruim aí Bora lá Galera, eu me lasquei dessa vez Mas vamos para o balão azul Vamos ver o que tem nele, viu? Eu não quero nem ver Bora lá Um, dois, três e... Vai, estoura Espera, 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 espera Olha lá Um, dois, três e... Não se estoura não Galera, eu não quero estourar Galera, terceira tentativa Vamos estourar esse balão agora Bora lá Um, dois, três e... Vamos estoura Um, dois, três e... Galera, é tinta Meu Deus, e agora? Galera, eu tô feio Deixa eu ver aqui Nossa, velho É tinta, tinta verde, galera Vamos para o próximo balão agora, beleza? Galera, como vocês podem ver O balão de tinta acertou em mim E vamos ver agora O que tem nos outros balões, beleza? Agora eu pego ela Vamos lá Pedra, papel, tesoura Opa! Galera, eu coloquei tesoura, colocou papel A tesoura corta o papel, beleza? E vamos escolher aqui um papel para ela Ela vai escolher, na verdade E vamos ver qual ela vai pegar Eu sei que vai ser um ruim, muito ruim Bora lá? Escolha um aí Vixe, mostra lá para a câmera lá Que eu não quero nem ver Rosa! Galera, a Pamela tirou o balão rosa E a gente vai ver o que tem nesse balão, beleza? Bora lá? Galera, aqui está a faca Vamos estourar o nosso balão rosa E Pamela agora Bora lá? Contando aí os meninos Um, dois, três Um, dois, três e... Já! Um, dois, três e... Já! É café, galera! Galera, vocês viram aí que o balão rosa estourou em Pamela E o balão rosa tinha? Café! Café! E agora vamos para o nosso terceiro balão A nossa terceira cor, beleza? Pedra, papel, tesoura aqui O jogo ainda continua Eu estou saindo perdendo, mas... A gente vai... É! A gente vai reverter a situação, beleza? Bora lá? Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Opa! Opa, ganhei dela, galera! Galera, eu coloquei papel Ela colocou pedra E o papel vence a pedra, beleza? Bora lá? Claro! Escolher agora o próximo papel O próximo balão Vai lá, Pamela! Mostra para a câmera Eu não quero nem ver isso Uh! Verde! Verde! Galera, aqui temos a nossa faca Vamos para o nosso terceiro balão Pamela tirou o balão verde Vamos estourar e ver o que tem dentro Um... Dois... Três... E já! Que burrice! Vai lá! Um... Dois... Três... E já! Ah! Como Pamela ficou, galera? Nós estamos todos sujos Parecendo uns porcos Mas olha só o cabelo dela Ela tomou um banho É, ela me sujou Galera, ela tomou um banho de chocolate Mas ainda tem um balão Vamos ver quem vai ganhar dessa vez Bola lá! Galera, nosso último balão Dessa vez é o vermelho Sobrou só o vermelho Vamos ver o que tem dentro agora Mas antes disso Vamos jogar o Joke and Paul Pedra, papel, tesoura E vamos ver quem ganha Beleza? Bora lá! Pedra, papel, tesoura Olha o laço O que aconteceu? O que tem aqui dentro? Será o que tem aqui dentro, galera? Olha só É líquido Nós sabemos que é líquido Mas vamos ver o que tem agora O pano vai estourar em mim, infelizmente Mas vamos lá, beleza? Galera, só para vocês verem Eu estou todo sujo Todo desgramado da vida Mas sobrou o balão vermelho para mim E o pano vai estourar agora Vamos saber o que tem dentro desse balão vermelho Beleza? Bora lá! Um, dois, três Tentar de novo Tentar de novo Tentar de novo Que isso, velho? Massa de tomate Galera, massa de tomate Galera, nosso jogo ficou empate Vocês podem ver que eu estou todo lascado Pamela com certeza ganhou Porque a tinta era a pior E galera, você que gostou do vídeo Deixe seu like, compartilhe para todos os seus amigos Beleza? Se inscreva nesse canal E é nóis galera Se você quer outro vídeo igual a esse Comente aqui embaixo, parte 3 Faça a parte 3 que a gente vai fazer outra parte Desse vídeo, a parte 3, beleza? Galera, até o próximo vídeo, falou e Tchau! 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 Tchau!